O vereador Luiz Augusto Silva entregou durante a sessão de quarta-feira da Câmara Municipal de Pato Branco moção de aplauso ao Cicrede São Cristóvão pela realização da quarta edição do Prêmio Cicrede Universitário. No entendimento do Cicrede, essa moção é para a comunidade e não para a cooperativa, pois a entidade faz parte da comunidade. Estamos em Pato Branco desde o ano de 1999, fazendo parte há 13 anos desta comunidade e contribuindo para o seu desenvolvimento, disse o presidente da cooperativa, Clemente Renoso. Estamos na comunidade de Pato Branco desde 1999, portanto há 13 anos já completando o Cicrede, fazendo parte desta comunidade, contribuindo com o desenvolvimento desta comunidade. O trabalho realizado pelo Cicrede junto à comunidade é no intuito do desenvolvimento da mesma, não só no segmento financeiro, mas também no lado social. O Cicrede cooperativa, ela tem um intuito muito voltado para o lado social da comunidade. E os projetos sociais, sempre voltado no desenvolvimento do ser humano. E o projeto PSIL também vem de encontro com o nosso jovem. Ele, fazendo parte do setor acadêmico, ele vai estar realizando esses trabalhos, justamente visando o conhecimento do cooperativismo e da importância do cooperativismo na sociedade. Quer dizer, a participação do jovem é fundamental no dia a dia da nossa cooperativa. E para o Cicrede, este ano, um ano especial, onde a ONU elegeu o ano internacional das cooperativas, sendo reconhecido também aqui em Pato Branco, então por essa casa, homenageando o Cicrede, justamente neste ano, onde a ONU reconhece o cooperativismo como o melhor meio de desenvolver a comunidade e diminuir a desigualdade entre as pessoas.